Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Toca Livros e Editora Primavera apresentam Um Cara Qualquer, de Amber Tamblyn, narrado por Rodrigo Dourado. Parte 1. 1. Eu estou em um corpo? Nenhuma resposta do corpo. Barulho de engolir. Um clique líquido. Sinto uma língua. Ou uma língua é sentida? É a minha língua ou a língua de outro alguém? Eu sou outro alguém. Ou eu sou a língua de outro alguém? Não sou um eu. Peço a língua que eu sou ou a língua que está em minha boca para contar. Sobraram quantos dentes? Ela não quer contar. Por favor. A língua ergue o seu tronco torcido a partir das amígdalas, arremessando-se para trás, como uma criança em um acidente de carro. A escuridão é um corpo. Eu estou em uma escuridão. Ou eu estou em um corpo? Um corpo de escuridão. A língua inspeciona. Sente os dentes como um punhado de pedrinhas soltas. São quase todos contabilizados. A língua cavuca uma abertura. Toca o ar. Passa dos lábios. Meus lábios. Talvez. A língua sente pele em um rosto. O que é sentir? Nenhum corpo responde. Eu abro os meus olhos. O céu está de um branco queijo azul, com pontos de lápis lazuli, matizado pelo destronamento da noite. Um pássaro do tamanho da memória de um pássaro atravessa como uma aranha caindo perpendicularmente. Alguém deu formatos errados às nuvens. Espirrou vísceras na beleza da aurora. Tudo aponta para longe de si. Os crânios abandonados dos ninhos repousam sobre uma árvore próxima. Uma mulher aproxima-se e observa-me de cima. Sua expressão é o retrato do horror. Ela consegue me ver? Eu consigo ser visto? Eu estou em um corpo? Ela retira o cachecol grosso que está sobre os seus ombros e o coloca sobre mim. É inverno? Não há folhas nas árvores. Está frio lá fora? O que é sentir? O calor do cachecol é a prova. Prova do sangue bombeando do meu viver. Meu viver. Estou vivo. Em um corpo. Dispara um gatilho e uma dor sísmica desperta. Um sofrimento lancinante ergue-se. Como o sol se ergue. Certo de que irá queimar. Cada centímetro meu treme. Ela pega o telefone e liga rapidamente. Eu rio. O meu fim faz cócegas. Parece que ele... Ai meu Deus! Por favor, venham rápido! Eu não estou morto. Eu não estou morto. Eu estou em um corpo. Em um chão. E é de manhã. É inverno? Ou eu sou o inverno? Estou vivo. Ao comando do teste de figurino da morte. Cinza interno. Eu movo a mandíbula e ela grita. Flexiono os dedos do pé e eles gritam. Contraio ânus. Um grito. Engulo um grito. As minhas pernas estão abertas. Gritos. Eu respiro. Ele está em um beco atrás do Green Tavern. E o ar congelante grita. Cada costela se expande e deixa escapar um grito. Eu tento não respirar. O que faz o meu coração gritar? Eu opto, então, por pequenas respirações. O meu pescoço dolorido grita quando o tempo ergue-lo. Isso faz as minhas costas gritarem. O meu corpo inteiro se abre. O espaço entre os meus quadris não grita. Silêncio. Eu coloco a mão lá embaixo para sentir. A minha mão sente. Mas o que está sentindo parece nada. Sim, ele ainda está respirando. Sim, eu ainda estou respirando. Não, eu não estou vivendo. Sim, eu consigo sentir as pernas. Não, eu não consigo sentir os meus genitais. Sim, eu consigo enxergar. Não, eu não quero olhar. Sim, Barack Obama. Março, eu acho. Início de março. 2016. Três dedos. Donald Ellis. Watertown, Nova York. Sim, 47 anos. Sim, mestrado em escrita criativa. Poeta. Não, não escrevo mais. Sim, dou aula para crianças. Não, eu não quis urinar enquanto estava deitado aqui. Não, eu não quero ficar firme. Sim, eu entendo que irei sobreviver a isso. Não, eu não me lembro de um rosto. Não, eu não sei como isso aconteceu. Não, eu não quero chorar. Sim, eu bebi algumas doses. Sim, eu ainda consigo sentir as minhas pernas. Não, eu ainda não consigo sentir os meus genitais. Sim, eu consigo avistar a igreja pela janela da ambulância. Não, eu não sei a que horas o cemitério fecha. Não, não tinha muito espaço quando éramos crianças. Não, não era culpa da minha mãe. Sim, eu me sinto sozinho. Sim, eu acredito em Deus. Não, eu não quero rezar. Sim, eu vi mesmo o espírito quando tinha 10 anos. Não, eu não me lembro de nenhuma letra de música agora. Sim, está tudo pegando fogo. Não, eu não quero que você coloque para fora. Sim, os rostos de todos estão borrados. Não, eu não terei fome novamente. Sim, eu acho que o motorista está cantarolando algo que a minha avó costumava cantarolar. Não, ela não me contou. Sim, eu acho que é ela no carro atrás de nós. Não, ela faleceu anos atrás. Sim, eu entendo que perdi sangue. Sim, eu entendo que vocês podem não conseguir salvar isso. Não, por favor, não me dê detalhes. Não, eu não quero falar com a imprensa. Não, eu não tenho comentários. Sim, eu entendo que ficarei bem. Não, eu não quero acordar depois da cirurgia. Sim, eu ainda estou respirando. Não, eu não sou o mais habitável. Sim, eu sou professor de escola. Sim, segundo ano. Sim, sou casado. Camila. Quinze anos. Não, por favor, não ligue para ela. Não diga a ela. Não. Eu não quero que ela me veja assim. Sim, dois. Amanda e Jake. Dez e sete. Sim, muito. Sim, eu gostaria de chorar agora. Sim, eu entendo. Sim, eu estou com medo. Sim, eu ainda estou sentindo dor. Não, por favor, não conte a ninguém. Não, eu não estou pronto. Camila está sentada na minha cama de hospital, manchada pela catástrofe repentina daquela noite, metade de seu cabelo preto caindo do coque feito às pressas na madrugada, a blusa, ao contrário e do avesso. Faz dois dias que ela não dorme, desde que lhe telefonaram para dizer que uma mulher havia me encontrado caído em um beco. Ela me conta que fui operado por horas, que se empenharam em me salvar. Tentaram reconstruir, fazer o sangue circular ali, encontrar uma saída, usando medicina de ponta até cirurgia plástica, enxerto de pele para recuperar, mesmo que eu nunca conseguisse usá-lo plenamente de novo. Ao menos estaria lá, de alguma forma, uma lembrança nostálgica. Ela afasta a cortina formada pela longa franja, colocando-a para trás das orelhas, e permite que o sofrimento apareça. Eles não conseguiram muito, ela diz. Afundamos nos oceanos um do outro, afogando-nos no silêncio compartilhado. Não há panfletos sobre isso, nenhum folheto que possamos ler juntos sobre como lidar com isso ou seguir em frente. Seus olhos verdes vertem água salgada quando ela me diz que não se importa com isso, que ela me amará de toda forma. Eu quero me inclinar e beijar as suas pálpebras, passar os dedões sobre a sua cremosidade e me lembrar de como é o toque da delicadeza. Ela segura minha mão e diz que o jornal me chamou de homem local. Ela quer saber se eu acredito em uma coisa dessas, como se eu não tivesse nome. Quando a Camila se zanga, os seus ombros movem-se para trás e para frente enquanto ela fala, como se fossem asas se abrindo. Sempre adorei isso nela. Às vezes eu agarro pelos ombros e digo, não saia voando, ferinha. As crianças estão com a mãe dela. Ela achou que seria melhor vir sozinha para conseguirmos conversar. Tem um tal de detetive, o Irlock, que quer falar comigo sobre a agressão sexual quando eu sair do hospital e for para casa. Agressão sexual? O meu cérebro repete para o meu coração. Ela relaxa o senho e beija as palmas das minhas mãos, esperando uma resposta. Uma pequena parte de mim se descasca e se joga da janela do sétimo andar. Além do óbvio, também fui tratado de hipotermia, esfolamentos e um pouco de perda sanguínea. Encontraram altos níveis de rupinol no meu corpo. Ela me diz, será que eu não consigo mesmo me lembrar de algo? Rupinol, amor? Rupinol? Eu digo que me lembro de uma tempestade de mariposas brigando pela atenção da luz do poste. Lembro-me do piado insistente de um pássaro noturno. Digo a ela que me lembro de um joelho, sem pesos e liso, pressionando a minha garganta. Lembro-me de um fio elétrico, alto, cor de morango, uma capa cor de rosa dançando na minha cara. Eu não digo a ela do que mais eu me lembrei. Alguém acariciando o lóbulo da minha orelha com a língua. Uma mão abrindo o meu cinto. A última ereção que eu teria na vida. Tentando pará-la, depois tentando parar de pará-la. Cavalgadas de um balanço nauseante. Aproximando-se e afastando-se da montanha russa do meu corpo. A culpa pulsando por cada poro da minha consciência que se esvaía. Eu não digo a ela que tentei parar, porque não consigo lembrar se tentei. Não lhe digo nada sobre a aparência da pessoa, porque não sei bem. Não digo que gostei, porque não sei se isso é possível, tendo em visto o que aconteceu, mas caso dissesse, ela deveria me largar. Eu não pergunto se ela vai me largar. Eu entenderia se ela largasse. Eu quero tirar a minha mão da dela e nunca mais ser tocado. Quero arrancar todos os dedos como quem tira tampas de caneta e escreve com sangue no quarto todo. Quero que ela odeie o homem que pôde deixar isso acontecer com ele. Que não sinta pena. Que me diga que eu mereci isso. O toque dela é um espelho espatifado em todos os cantos da minha mente. O toque dela é um bobalhão carinhoso. Equivocado. Quero desparafusar o braço inteiro que ela está tocando e entregá-lo a ela. Deixe-a ficar só com isso. Os meus dedos bons, retos, as minhas palmas calosas, os meus antebraços, os meus punhos robustos, ilesos. Quero que ela leve o braço para casa e o faça de café da manhã no dia seguinte. Que o braço dê o laço nos cadarços da Amanda enquanto ela termina de empacotar o almoço do Jake. Dê a ele as chaves do carro e deixe-o levá-los à escola. Quero que ela mande mensagens sacanas para ele no intervalo de almoço. Que a faça sorrir e pensar apenas em luvas. Devaneando sobre unhas bem feitas. Quero que ela se deite na cama ao lado dele e acaricie o cotovelo. Passe os dedos pelas cutículas. Quero que ela apague as luzes e beije a boca das linhas na palma da mão dele. Fácil e feliz. Durma ali ao lado dele. O pulso de conchinha com ela. O dedão pesado e firme sobre as suas costelas. O resto de mim sairá do quadro do nosso futuro. Irei para um lugar quente. Preto e sem água. Nunca tocando nada. Até ela se esquecer do meu nome. Bip. Oi, amor. Sou eu. São umas seis e meia e já acabou a reunião de professores. Juro que o diretor Sander soltou o peido mais nojento e hediondo hoje na reunião de corte de custos. Eu estava sentado bem ao lado dele e não podia dizer nada. Tive de vê-lo enfiar uma bandeja de queijo golda na boca por duas horas, enquanto aquele peido é me envolvendo como um... como um... Jesus, foi horrível. Escuta, vou encontrar o Mark para uma cerveja no Green Tavern. E talvez jantar também. Já que as crianças vão dormir fora, certo? E eu sei que você vai chegar tarde por causa daquele chá de bebê, certo? Disse certo duas vezes. Bom, mande um oi para a Jéssica. Me ligue se tiver problema em ser assim. Também posso ir pegar de manhã. Se você quiser dormir até mais tarde, as crianças. Posso buscar aqueles burritos de café da manhã que você sempre traz? São do Joe's Café? E o Jake? Continua com aquela coisa de ser vegetariano? Ok. Meu Deus, essa mensagem está longa demais. Podemos resolver de manhã. Linda, por que você se casou comigo? Eu falo demais. Te amo. Tchau. Eu sou o detetive Wirlock, mas você pode me chamar de Miles, ok? Você gostaria que a sua mulher estivesse presente, Sr. Ellis? Vou ter de fazer algumas perguntas difíceis, então, se a qualquer momento quiser parar, me diga e paramos, ok? A minha prioridade é o seu bem-estar mental. Entendido? A que horas o senhor chegou ao Green Tavern na noite de 2 de março? Estava sozinho ou com amigos antes de encontrar com o criminoso? O senhor se importa de me dar o contato de seu amigo Mark? O senhor conhecia outras pessoas que estavam no bar naquela noite? Algum conhecido seu tem agido de forma estranha com o senhor ultimamente? O senhor se lembra de como foi o primeiro contato com o criminoso? O senhor lembra de traços faciais dele? Algo de específico como a cor do cabelo ou sinais no corpo? O senhor se lembra de algo que o criminoso tenha lhe dito antes ou depois da agressão? O senhor às vezes pensa em como o criminoso deve estar se sentindo, Sr. Ellis? O senhor não está com vergonha, Sr. Ellis? O que o senhor fará se o criminoso for alguém conhecido? O que o senhor dirá ao criminoso quando o vir no tribunal? Acha que todos o olharão de um jeito diferente agora? O senhor tem relógio em casa? E quantos relógios o senhor tem? Eles já pararam todos ao mesmo tempo? O senhor acha que dormirá bem nas próximas décadas? O senhor acha que a culpa disso é sua, Sr. Ellis? Acha? Não acha, Sr. Ellis? O que Camila pensará do senhor? Como o senhor contará aos seus filhos? O senhor considera o suicídio assistido uma opção? O senhor já ouviu falar dos pássaros kamikazes da Índia, Sr. Ellis? O senhor sabia que os lagartos de chifres esguicham sangue pelos olhos? O senhor pretende se recuperar totalmente? Há palavra para o que o senhor está sentindo? O que o seu pai pensaria do senhor se estivesse vivo? O senhor vai chorar? O senhor acredita no purgatório? Já ouviu uivo de lobos em um local onde não há lobos? O senhor se lembra de quantos drinks alcoólicos bebeu naquela noite? Que tipo de violência foi usada ou ameaçada pelo criminoso, caso o senhor saiba? O senhor se lembra de resistir fisicamente em algum momento da agressão? Consegue se lembrar de algo que tenha dito ao criminoso naquela noite? O senhor pode me dizer sobre a cronologia dos atos sexuais realizados? O senhor realizou atos sexuais, inclusive beijos, antes da agressão? O senhor quer uma pausa, Sr. Ellis? Quer um copo d'água? Quer o telefone de um centro de apoio aqui da cidade? Quer referências de terapeutas que trabalhem com esse tipo de trauma? Vamos retornar quando já estiver em casa. Tudo bem para o senhor, senhor, Sr. Ellis? Camila me empurra pelo corredor, em uma cadeira de rodas fedendo a listerine de hospital, rumo ao elevador. Fica mais fácil assim, dizem-nos eles. Sentirei dor ao caminhar por algumas semanas. Não consigo erguer os olhos e cruzar com o olhar das enfermeiras, dos pacientes ou dos médicos pelo caminho. Posso senti-los. Sou uma relíquia danificada indo embora do museu. Vejo os sapatos deles. Couro invernizado. Sapatos iate. Plataformas. Acho que posso chamá-las assim. Tênis. Até salto-altos. Todos aqueles pés melhores, mais felizes. O que você quer jantar, Dom? Pergunta Camila. Falar de amenidades é uma forma tão boa quanto qualquer outra para dar início à minha sentença de morte. Carne? Lasanha? Toda comida é a última ceia. Peixe? Tudo leva à execução. Eu quero peixe, obrigado. E Camila, querida, será que podemos dar uma passada no bar a caminho de casa? Acho que deixei meu corpo lá. As portas do elevador se abrem e uma mulher com o marido sai de dentro. Carregando flores e balões com a palavra melhoras. Ao meu ver, ela para, engasga e detém o marido com um toque no peito. Desculpe, o senhor é Donald Ellis? Não, minha senhora, mas sempre me perguntam isso. A senhora deve ter me confundido com uma mesa de açougueiro. Deve ter me confundido com um viado esfolado. Deve ter me confundido com um covarde qualquer. Donald já não está entre nós. Donald morreu lendo um poema para um toreador. Donald foi arrancado até a morte por um pavão. Donald faleceu tentando fazer amor a duzentos metros de profundidade no oceano. Donald partiu deste mundo cinzelando turquesas direto da rocha com as mãos. Os dedos de Donald sangraram até a morte. Donald engoliu cem fósforos e esfregou o corpo em um vulcão. Morreu na hora. Donald entrou em uma briga com a lua e morreu na hora. Donald revelou o quanto era capaz de amar e morreu na hora. Donald encontrou-se com um amigo para tomar uma cerveja após o trabalho e morreu na hora. Donald tende explicar aos seus filhos o que aconteceu e morrerá na hora. Donald tocará na coxa de sua esposa e morrerá na hora. Só queria dizer que é horrível o que aconteceu com o senhor. Está passando o tempo todo nos noticiários, mas bem, saiba que todos estão ao seu lado e enviando orações. Donald morre na hora. Desculpe perguntar, mas se importaria se eu tirasse uma selfie com o senhor? Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação. инcratação E aí E aí E aí E aí E aí